E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada no caixadrez.com, é nóis. Eu não vou lembrar o nome, que o bom xadrista ele apenas tem uma boa habilidade de jogar xadrez. Ele faz muito bem o ato de jogar xadrez, não necessariamente ele vai ser bom em economia, em ciências políticas, ou seja lá o que for. Então sobre a pergunta aí, quem era mais forte, os capitalistas americanos ou os socialistas russos? No xadrez, possivelmente os soviéticos. O Fischer foi lá e deu na cara de todo mundo, né? Mostrou que eles não eram tão imbatíveis assim, não. O Fischer foi um personagem muito curioso na história em xadrez. Pena que ele foi igual ao meteoro, né? Dizem que o desempenho de xadrez está diretamente relacionado ao QI, mas qual o teste de QI? Porque geralmente o teste de QI, né, esses padrões aí de hoje em dia, eles testam mais as questões lógicas, né? Mas a gente tem outras habilidades aí. Por exemplo, que fogem a lógica, extrapolam a lógica. Então, tem que ver qual o tipo de teste de QI que vai ser realizado, né? Qual o parâmetro que vai ser utilizado, né? Porque geralmente os testes de QI são baseados mais em lógica, né? Em coisas assim, mais relacionadas à matemática, né? Agora, a gente tem a teoria das múltiplas inteligências, né? Então, e o cara, sei lá, que às vezes ele é, sei lá, ruim em lógica, em matemática, mas o cara tem um domínio absurdo, por exemplo, do que ele vai fazer com o corpo dele. Um atleta esportivo, por exemplo. Isso aí vai ser desprezado? Então, eu tenho que avaliar isso. Bispo por, peão por, cavalo por E5, eu ganho um peão, né? Porque tem um mate. E ainda ataco aqui, né? Aí fica bacana. E outra coisa sobre a questão dos soviéticos, né? Eles usavam o xadrez como uma propaganda soviética, né? Também, né? Tipo, eles tentavam vender o peixe. Eu já vi isso num documentário. Não lembro qual o nome. Documentário de xadrez. Que eles... Peraí, deixa eu só calcular aqui. Cavalo D7, torre C8, torre D6. Eles usavam o xadrez como propaganda pró-comunista, né? Tipo, querendo vender aquele peixe. Ah, os comunistas são bons xadrez porque eles são mais inteligentes. Totalmente caô, né? Eles eram bons xadrez porque a cultura deles era rica em xadristicamente, né? Na escola, essas coisas, né? O que é um mérito absurdo deles aí também, né? Não tô tirando mérito. Cara, o que que eu jogo aqui, hein? Eu tô querendo fazer esse lance, mas... Ah! Fico com medo desse cavalo nunca mais voltar. Cavalo aqui... Não, esse cavalo vai voltar, né? Vamos acreditar. Não tem por que esse cavalo ser perdido assim, facilmente, né? Ah, agora muito menos, né? Agora, ó... Ele tem esse posto avançado aqui. Ah, você quer jogar esse? Então joga. Quero ver o que você vai fazer contra cavalo C5 aí. Farisa, 2018. Parece que é uma jogadora jovem dos Bequistão, né? Não sei se a técnica de finais dela tá exuberante, né? Porque, assim, com exceção do Faustinoro, né? Geralmente, os jogadores mais jovens, mesmo os prodígios, eles não são tão fortes em finais. Claro que o Faustinoro, ele veio pra mostrar que não é bem assim. Faustinoro, ele é... Muito absurdo, assim. O que ele faz no xadrez. Ele é realmente excepcional. Tá, deixa eu pensar aqui agora. Tem decisões interessantes. Acho que eu vou jogar esse, trocar o motor e tomar em C4, né? E agora, vamos ganhar o finalito aqui. Tá, agora eu tenho que avançar esse pião, certo? Você tem pião passado, você tem que avançar, né? É assim que dizem os livros. Mas, com muito cuidado. Vamos manobrar primeiro aqui. Vamos manobrar primeiro aqui. Vamos manobrar primeiro aqui. Olha, a técnica de finais, né? Não tá ruim não, viu? Vou ser bem sincero aqui. Tá uma técnica razoável, viu? Tá lasqueira. Tô me enrolando aqui, velho. Mas eu tô ganhando, né? Esse pião aqui vai fazer a dama, né? E eu tenho cavalo b5 aqui. Tô meio desconcentrado hoje, parece. É, começou uma pequena hora extra aqui, né? Dela. É, mas até que ela abandonou. Pelo menos não é daquelas jogadoras que ficam ali jogando até rei contra rei, né? Mas é... Ela levou um golpinho ali, né? Golpe primitivo. Aqui na abertura, né? Ela levou um cavalo por e5, né? Bispo c6, cavalo por e5, tem o mate do corredor, né? Depois ela até fez alguns lances decentes, mas... A posição já tá bem ruim, né? Tinha bispo toma g2? Rei por torre por e3? É o tipo de coisa que nem passa na minha cabeça. Aqui o melhor era e4. Talvez pra trocar tudo e jogar o final de 2 ganha, né? Era mais... Mais xadrez, talvez. Mas o que eu joguei também não pode estar errado, né? Manobrei o cavalinho... E disparei o pião, né? E detalhe, eu não tenho só o pi 2 piões passadas. Eu tenho o rei ativo também, né? Meu, rei joga também, né? É, foi até de boa, hein?